Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Vagner da Rocha e neste canal eu posto vídeos de receitas, do meu cotidiano de mãe, de dona de casa, da minha vida nos Estados Unidos, do meu estoque especialmente. E hoje eu estou aqui para falar de preços. Gente, os preços estão aumentando a cada dia e é aqui que eu falo onde, gente? Olha, no Walmart. Eu vi no Walmart para refazer um vídeo que eu fiz o ano passado. Eu fiz um vídeo o ano passado, já um ano e sete meses, hein? Um ano e sete meses tem que eu fiz esse vídeo. E nesse vídeo eu falei assim, o que comprar por um dólar? Mas depois de um ano e sete meses, muita coisa já mudou nessa nossa vida, especialmente de compras. Como nós temos visto, os preços estão subindo a cada dia, né? Então hoje eu estou aqui no Walmart para refazer aquele vídeo. Eu vou deixar esse vídeo que eu fiz o ano passado, né? Eu vou deixar aqui na descrição e também vou deixar no final desse vídeo que eu gostaria que você fosse lá e vesse esse vídeo para você ver a diferença de preço, se está a mesma coisa. Será que está a mesma coisa? Porque eu também nem sei, gente. Eu sei que tem uma ou duas coisas que eu já sei que está mais caro, mas eu fiz a lista total de tudo que eu coloquei naquele vídeo e eu vou voltar e vou revisar todas essas coisas um ano e sete meses depois. Será que encareceu mais? Será que alguma coisa barateou? Vamos ver se está o mesmo, né? Vamos ver como estão esses preços, porque aqui preço só subindo, subindo, subindo. Eu espero que não tenha subido muito. Então vamos lá que eu vou dar uma olhada nos preços agora. Olha aqui, já na entrada por um dólar. Um dólar. Achei aqui todas essas camisas, camisetas de menino, está vendo? Camisetas de malha, olha para você ver. Deixa eu pegar aqui, abri aqui, está vendo? Camisetas de malha, camisetinhas. Amei, amei, tudo por um dólar, que significa o quê? Isabelle vai estar vestindo camisetas de menino. Todas essas camisetas por um dólar, está vendo? Olha que delícia. Essa aqui é bem grande, 14,16, tudo por um dólar. Tem de super homem. Ai, gente, vou comprar aqui umas camisetas. Então, já começamos achando coisa por um dólar. Vou pegar umas aqui. E já começamos bem, né? Olha aqui, comprei cinco camisetas por um dólar cada uma. Essas camisetas são camisetas de meninos, mas as meninas vestem dentro de casa, sabe? Eu comprei de super homem, comprei uma do Snoopy, da turma do Snoopy para a Maria. Não tinha no tamanho de Isabelle. O problema é que elas estavam com os tamanhos pequenos. Então, assim, o que eu achei que desse para a Isabelle, eu comprei. Ai, gente, continua aqui na promoção. Olha para você ver esses shorts de basquete que eu comprei para o David. Acho que para o aniversário dele. Três dólares, não. Olha que maravilha. Três dólares cada um agora. Já cheguei aqui. E eu vou começar exatamente onde eu comecei, gente. Aí está um barulho aqui. Olha para você ver o arroz que estava a setenta e dois centavos. Hoje está a noventa e dois centavos. E o feijão aqui, olha. O feijão estava a um dólar certinho. Agora está um e vinte e quatro. E nessa mesma seção aqui, olha. O quinoa, os pacotinhos de quinoa que tinha arroz, macarrãozinho, também a um dólar naquela época. Hoje está o quê? Um dólar e vinte e seis centavos. Olha para você ver um aumento bem grande. Esse chili aqui, olha, estava a oitenta e oito centavos. Olha o preço agora. Um dólar e vinte e sete. Pelo menos esse chili aqui manteve. Olha, que era um e oito e continua a um e oito. Continua aqui nessa mesma ilha. Olha para você ver esse tunazinho. A latinha de tuna pequeno da marca do Walmart estava a setenta e dois centavos. Olha o preço agora. Noventa e seis. Mas aqui, olha, essa marca mais cara de tuna, ela estava a um dólar. Agora está a quarenta e dois centavos. Esses pacotinhos aqui, olha, do Great Value, a marca do Walmart, estava a noventa e dois centavos. Mas agora a noventa e seis, o aumento não foi muito, né? Mas olha aqui também, olha, a salsichinha, a salsichinha Viena com a marca do Walmart também, olha. Ela era setenta centavos, o sessenta e, ela era sessenta centavos, não setenta, sessenta centavos. Agora está oitenta e dois. E olha, o que eu tenho notado aí é o seguinte, as marcas de nome, né? As marcas de nome foram as que subiram mais, né? As marquinhas do Walmart estão subindo, assim, vinte centavos, uns vinte e cinco, vinte e sete por cento. Mas as marcas de nome estão subindo muito mais. Ando aqui para a área mexicana, eu olhei esse molhinho de tomate. Esse molhinho de tomate El Pato. Ele estava a setenta e dois centavos. E agora está o que? Noventa e três centavos. Esse molhinho verde aqui, que é uma salsa verde também, olha, está um e oito já e ele estava a noventa e três centavos. E por enquanto, a única coisa que encontramos que manteve o preço foi um chilizinho enlatado, que estava a um e oito, um ano e sete meses atrás. E ainda está a um e oito, mas foi a única coisa até agora. Vamos continuar procurando. Acho que encontrei mais uma coisa que continua o mesmo preço, está vendo? O quinoa, o negócio de quinoa. Mas eu acho que não foi esse, gente. Eu acho que foi esse aqui que eu olhei, olha. Não tenho certeza. Mas vai lá, dá uma olhadinha no vídeo no final para ver. Olha, se foi esse aqui, ele estava a noventa e oito centavos, né? E agora está em quarenta e sete. Mas se foi esse caldo aqui, que eu mostrei o ano passado, ele manteve o preço, está vendo? O caldo magi, não, não foi magi, foi quinoa, foi quinoa que eu fiz. Tem esse pequeno, pode ter sido esse pequeno aqui, que eu mostrei por noventa e oito centavos. E ele agora, ele está um e oito. Então, subiu um pouquinho, mas ainda não está muito ruim. Agora eu vou mostrar para você onde eu fiquei assim, de queixo caído com o aumento. Olha o que aumentou bastante nesse ano e sete meses. Olha aqui, olha, o biscoito Maria da Goia, que é uma marca, acho que mexicana, ou alguma coisa assim. Olhe para você ver. Ela estava, se você vai olhar no vídeo, quarenta e oito centavos. Ela está a um dólar e dezoito. E a de chocolate, que eu acho que foi a que eu vi, que estava quarenta e oito, agora está a um e quarenta e oito. Então, eu achei que esse biscoito deu um pulo assim, olha, eu lembro que eu comprava de trinta e nove centavos. E até, ó, no vídeo estava quarenta e oito centavos, né? E aqui o biscoitinho Wafer da Goia também. Nossa, a Goia aumentou. Ele está um e vinte e sete no de Vanilla, mas o doce de leite ainda está a noventa e oito. Que foi o que eu paguei, o que eu mostrei o ano passado, né? Não sei se é esse doce de leite mesmo. Dá uma olhada no vídeo. Se for o doce de leite, manteve preço. Mas se for os outros, olha, um e vinte e sete. Estou procurando aqui e achei, olha, a massa de tomate da Goia. Não aumentou muito não, gente, mas aumentou, né? Ela estava a cinquenta e sete centavos, hoje está a sessenta e oito. Mas ainda dá para comprar com menos de um dólar, né? Comente aí embaixo nos comentários. Faça um comentário aí que está achando do vídeo, que está achando dos preços e dos aumentos. E não esqueça, por favor, de deixar um like no vídeo, tá? Achei aqui a cenoura do Walmart, né? A gente estava a cinquenta centavos. Olha o preço. Dobrou, né? A cenourinha. Eu acho que é a mesma. Não sei. Vamos corrigir aí no vídeo, que eu não lembro. Mas cinquenta centavos foi para noventa e seis. Olha aqui. A marca Libs, eles não têm de outro, mas eu achei do Walmart também, que estava aqui a noventa e oito centavos, uma lata grande. De milho verde, tá? Do Walmart. Estava noventa e oito centavos. Agora está aqui, ó. Oxi. Um e dezesseis, gente. Não dá para ver, não. Mas é um e dezesseis. E aqui vamos, olha. Todos os macarrões da marca do Walmart. Olha para você ver. Tem uma notícia muito, muito boa. Excelente. Olha, esses... O que estava, esse valor, noventa e oito centavos, era o que estava um ano e sete meses atrás. Ainda achamos alguma coisa que mantém o preço. Gente, o Walmart, ele sempre mantém um preço muito bom. É por isso é que eu gosto muito de comprar no Walmart, que eles têm um preço mais estável, sabe? Você vê que há um ano e sete meses, esse macarrão estava a noventa e oito centavos. E ainda está a noventa e oito centavos. Esses copos de miojo, tá vendo? Estava tudo a quarenta e dois centavos. Hoje está a cinquenta e dois centavos. Um aumento não muito grande, tá? Mas ainda vinte por cento, né? E deixa eu ver, olha para você ver. Esse miojinho aqui, ó, de saquinho, ele estava a vinte e oito. E agora está na promoção aqui, ó, por trinta centavos. Tinha aumentado para trinta e seis, mas hoje está na promoção. E todos esses miojos, essas marcas aí, são o quê? A marca do Walmart. E como eu falei com você, o Walmart, ele é, assim, bem bom para manter os preços sem, assim, da marca deles, sem muito aumento. Eles não são, assim, muito exagerados nos aumentos. Mas as marcas, as coisas de marcas, eu tenho notado que eles estão, assim, mais animados para aumentar as coisas. Agora aqui, está, assim, numa crise danada, né? E o meu queixo caiu, assim, ó, pá, agora. E deixa eu te mostrar por quê. Esse pêssego aqui, ó, da marca Telmonte, estava a um dólar na época que eu fiz. Eu acho que é a mesma coisa, é o mesmo, todos os pêssegos da Telmonte estão ao mesmo preço. Então, olhe para você ver, um dólar agora está o quê? R$2,44. Eu nem acredito, nem acredito. E aqui também, olha para você ver, a pera da marca do Walmart, que estava também a um dólar, R$1,48, ou seja, 50% de aumento nessas peras. Ah, tá aí, encontrei aqui também, tá vendo essa fruta, essa fruta mixada aqui, também estava a um dólar, R$1,48. Olhe para você ver, por enquanto, o que a gente viu com o maior aumento foi o quê? Frutas em lata, né? Fruta enlatada aumentou mais, aquele pêssego aumentou o quê? Mais de 100%, né? E as outras frutas no Walmart, né? Na marca do Walmart, aumentou quase 50%. Uau, uau, uau. Eu estou passando aqui nessa mesma negócio, olha, R$0,97 o pacotinho de trigo do Walmart, né? Olha para você ver, R$1,32 agora. Não sei se eu mostrei no vídeo, sabe? Mas esse é um amizinho para fazer um bolinho, um bolinho de milho, sabe? Normalmente, gente, R$0,28, R$0,30. E já está R$0,52. Mas R$0,52 porque está na promoção, hein? Porque era R$0,62. Dobrou de preço, pelo menos. Eu estou curiosérrima com o preço de ovo. Aqui no meu papel fala que meia dúzia estava a R$0,69. Vamos lá que eu quero ver quanto está agora. Até me surpreendi. No ovo teve um aumento de só R$0,05 em um ano e sete meses. Mas esse é o ovo do Walmart, né? E por enquanto a gente não está tendo em crise, a gente não está tendo nenhuma crise de ovo. Então R$0,05 em um ano e sete meses, ó, parabéns, Walmart. Olha, nem os docinhos perderam. Olha para você ver o Snickers Bar. Aquele pacotinho de seis que estava R$0,98. Agora está o quê? R$1,18. Aumento tiveram. Esse aqui também, olha. Estavam todos a R$0,98. Agora estão todos a R$1,18. Os doces podem até continuar aumentando, né, meu povo? Porque é bom que a gente para de comer. E para de engordar. Mais uma surpresa de cair o queixo, gente. De ficar, ó, faz tempo que eu não compro aqui no Walmart. E olha que eu compro quase todos os dias, hein? Sabe o que é? Adivinha o que está a R$0,72 e aumentou quase 100%. A banana, meu povo, a banana. E nem está bonita assim, né? Está tudo manchado. Eu ia comprar agora, mas não vou comprar aqui. Ai, será que está tendo crise nas bananas? Você sabe, né? As meninas comem banana, gente. Igual macaquinhos. Eu ia comprar banana aqui, mas desisti. Porque além de estar cara, está muito feia, né? Eu espero que o supermercado lá perto de casa não esteja com crise. Olha aqui, ó. A cebola que estava a R$0,78. Está R$1,28. Não sei se é a mesma, mas... O aumento foi considerável, né? Achei aqui, ó. A cebola certa que eu acho. Estava R$0,78. Hoje está R$0,98. Pepino, eu acho que está mais ou menos a mesma coisa, gente. Era também, não. Era R$0,64 cada. E ali, limãozinho também. O limãozinho, ele estava, acho que R$0,66. Então, está bem mais barato, né? A parte de vegetais, até que não aumenta muito, sabe? Eu tive que vir para cá, porque lá estava tanto barulho antes de falar. Mas os vegetais, eles não mudam muito. Mas eu fiquei de boca aberta com a banana. Deve estar tendo uma crise nesses países que traz banana para cá. Como eu estava falando com você na live outro dia. Gente, se tiver crise em algum lugar, os preços aqui ficam loucos. Especialmente se é coisa importada. Banana, aqui não existe. Existem os pezinhos, mas eu acho que aqui não planta banana suficiente para ninguém, né? Então, assim, se tiver uma crise boa num lugar que comece, olha. Banana estava há muito tempo, entre R$0,40 e R$0,50. De repente, R$0,72 por meio quilo, hein? É meio quilo de banana, tá? R$0,72 de dólar. Muito, muito cara, eu acho. Muito cara mesmo. E o que achou dos preços? O que achou desse aumento de preço aí? Achou muito? Achou pouco? Achou, assim, decente para um ano e sete meses? Tem coisas que eu achei, assim, que está no preço até decente. Para um ano e sete meses, para aumentar devagar. Mas o pêssego, gente, a banana me deixou assim, ó, de queixo caído. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Não esqueça de assistir outros vídeos do canal também, tá? E volte sempre, que a gente vai continuar sempre no estoque, nas coisas de cozinha, nas coisas de casa e também em preços. Eu espero que você volte sempre. Bye, bye!